Olá! Fique sabendo que eu não sou apenas um rostinho bonito, eu sou muito importante para o seu dia a dia. Deixa eu me apresentar. O meu nome é Iluminildo e eu sou uma lâmpada de LED, mas não sou qualquer uma. Sou uma LED bulbo. O corpinho é vintage, mas muito inovador. As lâmpadas LED são cerca de 80% mais econômicas e ao longo dos anos surgiram diversos modelos no mercado. Ao trocar a iluminação da sua casa, preste atenção ao comprar as lâmpadas LED. Uma lâmpada LED certificada precisa ter o selo do Inmetro na caixa e as informações precisam estar em português. Além disso, a caixa precisa conter também número de registro, números em watts e lumens, eficiência luminosa e demais selos dos órgãos responsáveis, como o Procel, que indica quais modelos são mais eficientes e quais consomem menos energia. Agora que você já me conhece bem, me leve para sua casa e me acompanhe para mais dicas de consumo consciente de energia.